O Sol é a fonte de energia mais abundante do planeta Terra. Então, por que não usar ele para fazer energia? Essa é a principal ideia dos painéis solares. O painel solar é formado por várias células fotovoltaicas, que geralmente são formadas por duas placas de um material semicondutor, geralmente silício. As placas de silício são combinadas com outros materiais para alterar sua estrutura eletrônica. Assim, uma metade é eletricamente positiva e a outra metade é eletricamente negativa. Quando os fótons, que são as partículas de luz, incidem na placa, eles transferem sua energia para esse material. E com isso, os elétrons dos átomos nas camadas mais externas ganham energia o suficiente para se tornarem elétrons livres. E sabe o que são elétrons livres? Corrente elétrica. Como tem uma metade positiva e uma metade negativa na placa, os elétrons são obrigados a se movimentarem. Eles não têm nem escolha, tadinho. Ou seja, enquanto nós tivermos exposição ao Sol, os elétrons vão fluir. Ou seja, nós vamos ter corrente elétrica. Só que, em média, só 15% dos fótons que caem na placa solar viram energia. O resto é convertido em calor. E é a partir de todo esse processo que nós conseguimos converter luz em energia elétrica limpa e renovável.